Olha só quem veio aqui toda cruelística pro lançamento do live action de Cruella, isso mesmo, euzinha Gente, essa capa é muito pesada, meu cabelo tá caindo todo, fica preso aqui em misericórdia Ai, esse cabelo vai ficar solto, meu que tá todo desprendendo Mas gente, finalmente esse live action maravilhoso chegou, que tava deixando a gente assim, corroendo de ansiedade E ó, esse vídeo não vai ser um já pega pipoca, porque eu não vou contar tudo o que acontece no filme Vou pontuar assim as minhas partes favoritas, comentar o que eu gostei pra vocês E agora, se despeçam aqui de Made The View, que eu vou trocar de roupa e volto pra conversar com vocês Na verdade, porque eu tô gravando os dois vídeos em dias diferentes e eu tenho que devolver a fantasia Então se despeçam aqui de Made Malvada e deem boas-vindas pra Made Boazinha É gente, eu acho que Made Boazinha não tem como voltar depois de ter assistido esse filme Que nossa, que filme impecável, que história, figurino, maquiagens maravilhosas Eu achei que eu nunca falaria isso na minha vida, mas gente, eu amo Cruella Eu estou perdidamente apaixonada por uma vilã E ó, esquece tudo que você sabe sobre a Cruella, todas as origens que você já ouviu sobre ela Porque essa Cruella aqui é completamente única, original e nova E foi assim um dos melhores live actions que eu já vi, gente, eu tô muito encantada E gente, meu coração tá super quentinho porque ontem foi aniversário do nosso anjinho Cameron Boyce E por homenagem a Disney lançou ontem mesmo o filme da Cruella Pra homenagear o nosso eterno Carlos Deville Eu achei essa homenagem super fofo, então tá assim tudo muito especial, sabe? Mas calma, vamos só aqui rodar nosso vinheta pra gente começar direitinho e começar os nossos surtos Oi pessoas e dálmatas, beleza? Eu sou a Meguma E sejam bem-vindos ao de Made E aqui os meus comentários de tudo que eu achei sobre Cruella E a nossa pergunta de hoje é qual que é a sua vilã da cultura pop favorita? Me conta aqui debaixo E aproveita e me conta também se você já assistiu o filme, o que você achou, suas partes favoritas Me conta tudo aqui debaixo Nossa gente, minha unha tá super neon Gostei gente, eu tô bem gotiquinha Ai, é meus dois estilos Às vezes eu tô fofinha, às vezes eu tô gótica Hoje eu mostrei meu outro estilo pra vocês E bom, como a gente já conversou aqui várias vezes no canal A Cruella tem várias origens oficiais da Disney Inclusive a primeira versão aconteceu lá no primeiro live action de Cruella de 96 E depois a gente teve outras versões de origem O do livro da Serena Valentino de Once Upon a Time E agora esse novo live action trouxe pra gente uma nova origem dessa vilã E uma origem assim, completinha Gente, tá igual o livro da Serena Valentino Tem tudo assim do início da Cruella E essa origem tá simplesmente perfeita Porque mostra desde o nascimento da Cruella E eu amei muito isso E como a gente vê no início do filme, a Cruella já nasceu com aqueles cabelos dela preto e branco Se diferenciando de outras versões da Cruella que a gente já tinha visto aqui no canal Que ela pintou ou que ela ficou daquele jeito Mas não, é que ela já nasceu assim E eu adorei isso dela ser desse jeitinho já desde quando ela nasceu E pelo fato dela já ter nascido daquele jeito Fez com que todo mundo falasse e reparasse e até não gostasse dela Então o filme mostra pra gente bem detalhadinha a infância da Cruella E a gente percebe que ela desde novinha ela costurava ao lado da sua mãe E ela sempre gostava de criar, ser original e não seguir regras Mas gente, olha só essa cruelinha criança Toda fofa, toda estilosinha, trenzinho, mãe piquituxo E é isso gente, Cruella virou minha vilã favorita E esse vídeo vai ser pura aclamação cruelística E eu amei também que esse início da infância da Cruella Trouxe pra gente finalmente a origem do nome Cruella Em outros vídeos eu tinha contado pra vocês que o nome verdadeiro dela é Estela E Cruella vem justamente de um apelidinho que a mãe dela colocou nela numa brincadeira Em que ela disse que Nossa filha, você tá muito cruel, seu nome é Estela e não Cruella E assim ela ficou com aquilo na cabeça O seu nome é Estela, não Cruella E eu achei muito legal isso da gente conhecer finalmente a origem de Cruella E gente, a mãe da Cruella é muito, muito fofinha Ela sabia que a filha era diferente e ela respeitava isso Só que ela tinha medo das outras pessoas não respeitarem Quando a Cruella tenta dominar, o que dirá pra evitar isso? E eu amei essa versão da mãe da Cruella toda amorosa E da Cruella ter tido assim uma referência materna cheia de amor Porque em toda a origem que a gente via da Cruella O problema era a bendita da mãe dela Então eu gostei muito da gente ter uma mãe amorosa pra ela Só que depois a gente vê aqui no plot do filme Que o problema de Cruella continua sendo a mãe Mas vamos que curte a vibe gostosinha de mãe boa Tenha bons modos, seja boa E olha, eu amei muito essa Cruella criança Ela sofria bullying na escola, mas ela descia a porrada nos garotos Gente, gostei muito Meio dia criança ia adorar essa Cruella E assim, se inspirar e amar Outra coisa que eu achei muito legal foi a amizade da Estela e da Anitta Começarem na escola quando elas eram criancinhas Igual na origem do livro da Serena Valentino Onde essa amizade começa na infância E depois a gente vê o quanto que a Anitta é fundamental Lá na carreira de estilista da Cruella E eu amei muito a amizade das duas Ela, Anitta Darling Que nome fabuloso E bom, o filme mal começou E já começou assim me chocando Porque ele já começou assim, opa, tacando bomba Porque ele revela pra gente que a Cruella gosta de cachorrinho, gente Tá aí uma coisa que eu nunca ia imaginar ver Cruella gosta de cachorrinho E na infância ela faz amizade com um cachorrinho fofo chamado Buddy Que vira o melhor amigo dela pra vida toda Buddy, agora mora aqui Pois é gente, esse live action foi só surpresa atrás surpresa E como se não bastasse de surpresa Vem uma cena aí que me deixou completamente assim, sem palavras Com a cabeça pipocada, toda arrepiada Porque vendo que a filha era uma gênia prodígio da moda A mãe da Cruella resolve se mudar com ela pra Londres E lá ela resolve pedir uma ajuda pra uma amiga Só que tá rolando uma festa na casa dessa amiga Só que a Cruella acaba desobedecendo a mãe, sai do carro Arruma assim uma grande confusão na festa E a gente descobre que a dona daquela casa e da festa É nada mais nada menos do que a baronesa Aquela vilã mesmo que a gente viu nos trailers e já tava odiando Ela mesma Sério gente, esse live action tá simplesmente genial E eu gostei muito de como os trailers não revelaram tanta coisa, sabe? Foi só assim, surpresa atrás de surpresa Eu senti assim minha cabeça pipocando em vários momentos E a baronesa, como a gente viu nas minhas análises Ela é a maior vilã da Cruella nesse filme E aí os dálmatas da baronesa começam a perseguir a Cruella criança e seu cachorrinho Buddy Até que os cachorros correm até onde a mãe da Cruella tá E acabam empurrando ela de desfiladeira abaixo E essa cena, gente, me deixou toda arrepiada Um, porque a mãe da Cruella já tinha ganhado aqui pro coração Já tava apaixonada na mãe da Cruella E dois, pra gente finalmente entender de onde que vem todo esse ódio da Cruella Por que que ela é tão, sabe, raivosa com tudo E o legal é que a mãe da Estela carrega um mistério assim muito grande Isso porque ela tem um colar misterioso Que inclusive no começo do filme a Cruella disse que ele foi o motivo da própria morte dela E esse colar acabou ficando na mansão da baronesa depois do acidente Então assim, eu fiquei muito curiosa sobre o significado desse colar Esse colar é o motivo da minha morte Então, órfã e sem ninguém, a história leva a gente até pra aquela Estela que a gente viu nos trailers Que se torna a melhor amiga dos cafangas, Horace e Gaspar Numa amizade que nasceu na infância deles nas ruas E assim ele se torna uma gangue de ladrõezinhos E eu amei demais todos os detalhes dessa infância da Cruella E como assim ela conheceu cada uma das pessoas que faz parte da história dela que a gente conhece E como isso foi moldando a personalidade dela E outra ceninha que me impactou demais foi o momento que a gente descobre Por que que a Estela resolveu esconder os seus cabelos pretos e brancos Como a galera tinha visto lá na casa da baronesa no dia do acidente da mãe dela Ela seria facilmente reconhecida pelos seus cabelos únicos E assim ela teve que se esconder Ainda tem muita coisa ruim para acontecer, eu prometo Gente, olha esse filme, toda cena eu fiquei babando demais Tá muito perfeito Já a Duta, Estela, Horácio e Gaspar e os cachorrinhos Bud e Wink Era uma família cuja especialidade era roubar e aplicar golpes E eu amei demais a ceninha de roubos deles Principalmente quando a gente descobre que a Cruella usava os seus dons de costura Pra criar disfarces pra melhorar os golpes E eu achei isso genial demais Inclusive essa ceninha aqui que a gente viu numa ceninha vazada que eu analisei com vocês É realmente um golpe com metinha teorizada e esse cachorrinho aí é o Wink E gente, sabe o que mais que me atingiu com força nesse filme? Foi ver que o cachorrinho da Cruella, o Bud, é a cara do Dud Que é o cachorrinho do Carlos em Descendentes Eu pesquisei e não é o mesmo cachorrinho e tals Mas a semelhança é muito grande e isso pegou fundo assim no meu coração E outra parte minha favorita é quando a Estela começa a sua carreira de estilista E tudo é graças à fofura do Gaspar A Cruella então começa trabalhando na Liberty Que é tipo a maior loja de roupas de Londres Que inclusive é aquela loja que vivia aparecendo nos trailers E que a gente já tinha analisado várias vezes Ali a Cruella trabalhava na limpeza desperdiçando todo o seu talento pra moda E o chefe dela vivia menosprezando ela O que me deixou assim morrendo de vontade de dar um soco na cara desse chefe da Cruella Gente, eu achei ele muito panacão Faxina, agora! E pra se vingar vem aquela icônica cena dos trailers Que eu tava muito curiosa sobre aquela cena Que é quando a Cruella faz uma arte assim na vitrine super maravilhosa E eu amei demais finalmente ver essa ceninha completa Sensacional! Tá descontada por cima! E todo mundo achou aquela arte sensacional Inclusive a baronesa E é assim que a Estela é contratada pela maior estilista de Londres Isso mesmo, ela é contratada pela baronesa E olha gente, até a vilã baronesa é icônica nesse filme Eu amei e odia ela De fato, ela é genial Ela é genial, debochada e reconhece o talento da Estela O que assim, não é boa coisa Porque ela já começa a se sentir ameaçada ali pelo talento dela E tudo piora quando a Estela vê a baronesa usando o colar da mãe dela Herança de família Uma funcionária roubou uma vez Gente, olha essa baronesa que cara de pau Mas assim, amei e odiá-la Mas nesse momento a Estela já fica assim triple solo da vida E é isso que a gente gosta Fogo no parquinho, intriga, treta Batalha entre vilãs Adoro E gente, eu amei isso Da vilã Cruella ter uma vilã Achei maravilhoso Trazer o caos à tona é a minha maior especialidade E ver a Estela se tornando a Cruella Foi uma das cenas mais maravilhosas de todas E isso leva a gente até aquela cena icônica dos trailers Do vestido vermelho, pegando fogo, maravilhosa Só que ouvindo essa cena completa Me deixou ainda mais arrepiada do que já me deixava Porque tudo aqui deram pano da Estela e dos seus amigos Pra conseguir roubar o colar de volta E eu amei que pra Estela não ser reconhecida e despedida do emprego Ela deixa a Cruella assumir o lugar Cruella Ahn? E assim a Cruella nasce pela primeira vez oficialmente Realmente Cruella supremacia Apenas isso daqui em diante E bom, toda essa cena é muito maravilhosa Com a Cruella encantando todo mundo Levando a baronesa na lábia E o Horácio Gaspar soltando um monte de rapto na festa E a Cruella conseguindo pegar o colar de volta Mas acaba parando na barriga de um dos dálmatas Mas nossa, um momentinho que me arrepiou nessa cena Foi a Cruella se lembrando da baronesa Mandando os dálmatas matar a mãe dela E vamos de Cruella mais uma vez vilão Prontíssima pra se vingar de baronesa Vingança E eu amo demais quando a Cruella começa a assumir a Cruella Da personalidade dela e ficando cada vez mais malvada Resumindo, gente Eu fiquei chocada, arrepiada Aplaudindo esse filme do início ao fim Ainda mais quando a gente descobre Por que a Cruella queria sequestrar os dálmatas da baronesa Porque um deles tinha comido lá o colar E como ela não sabia qual que era, ela sequestrou os três E eu achei essa explicação genial demais De por que a Cruella, né, quer roubar os dálmatas E como tudo isso jurou em torno da mãe dela e do colar E outra coisa que eu amei e descobri Foi que aquela repórter que sempre aparecia nos trailers Era a Anitta Maravilhosa, gente Anitta Darling, minha querida E a Anitta é outra que ganhou meu coração nesse filme E outro personagem que me ganhou demais foi o Arte Tá dentro? Eu adoro uma bagunça E com essa equipe de gente talentosíssima A Cruella começa a espalhar arte por Londres Pra deixar a baronesa insegura e começar a roubar o destaque dela E é só momento ícone E é atrás de momento ícone Mas a minha cena favorita é quando a Cruella aparece assim Em um evento da baronesa E ela sai de uma caçamba de lixo Maravilhosa Com um vestido feito todo de jornais Com reportagens sobre ela Gente, olha só Essa mulher não tem nem palavras pra descrever essa perfeição E olha só a continuação do vestido dela Cruella supremacia Apenas Cruella supremacia E falando em roupas Outra coisa que tá impecável nesse filme São os figurinos As roupas da Cruella, gente Eu quero tudo no meu guarda-roupa Ela tem um estilo assim meio punk Meio grunge Que eu amei demais, ó Tô até inspirada Mas eu adorei os figurinos Os vestidos da Cruella Tudo maravilhoso E eu amei demais Que ao mesmo tempo que a Cruella Era o terror da baronesa A Estela continuava trabalhando pra baronesa disfarçada E sendo o xodozinho da vilã Estanteante Gente Melhor espião de todas E vamos que abrir um tópico pra fofura do Gaspar nesse filme, gente O Gaspar é muito fofinho Eu curti muito o quanto que o Horácio e o Gaspar Ficaram mais humanos e reais nesse filme E o Gaspar é um fofo, gente Dava pra ver o quanto que ele tinha um carinho especial pela Estela E o quanto que ele ficava triste quando a Cruella dominava E falando nisso Veio o maravilhoso desfile da Cruella Gente Que show que foi aquele desfile E os figurinos A maquiagem A música Eu fiquei apaixonada naquela cena E sim, a Cruella me aparece com casacos de dálmatas Só que eu amei que a Cruella surpreende todo mundo Porque ela não matou os dálmatas Sim, gente Ela só resolveu fazer uma gracinha mesmo E assassinou-os Claro que não E ela inclusive diz que só fez aquilo porque as pessoas gostam quando vilãs aparecem E ela quis assumir aquele posto Mas as pessoas precisam que uma vilã se apresente Então esse papel pode ser meu Inclusive uma coisa muito legal é que essa Cruella caçadora de dálmatas que a gente conhecia Na verdade foi fruto da imprensa que pintou ela como vilã por causa desse desfile Achando que o casaco era mesmo de dálmatas E eu achei isso muito interessante Que essa Cruella o vilão foi invenção da mídia do filme Enquanto na verdade ela ama os doguinhos E bom, isso leva a gente até aquela cena que eu tinha teorizado Em que a baronesa colocava fogo na casa da Cruella E gente, aquela cena é a minha teoria todinha Eu não acertei dessa vez todas as teorias do filme Mas essa... A gente arrasou Me despeço, Cruella E nossa, essa cena me emocionou muito Com a Cruella assim amarrada no meio do fogo Os cachorrinhos tentando salvar ela A cara de desespero dela E realmente parecia que aquele era o fim da Cruella Então nossa, a cena me pegou com muita força E ela é muito impactante E o filme dá até aquele bait na gente Como se realmente fosse o fim da Cruella Mas graças a Deus que não Porque o mordomo da baronesa salvou a vida dela Gente, nessa hora Eu tava por um surto assim Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Porque o plot final desse filme Pipocou minha cabeça assim Que eu acho que ela tá até ali no chão do sofá até agora Porque a Cruella era filha da baronesa E como ela era super narcisista Só se importava com ela mesma Ela pediu pro mordomo matar a filha dela Porém o mordomo ficou com pena Quis proteger a Cruella E entregou a bebê pra uma das empregadas da casa Que era a pessoa mais doce do mundo Que era aquela mãe adotiva da Cruella E esse momento Foi assim o motivo do meu surto E essa história real da Cruella Super combina com a história da Serena Valentino Porque aqui também a Estela Era filha de um nobre de Londres Que era super amoroso e bondoso Só que a sua mãe era super narcisista Exatamente aqui Como foi narrado no live action Eu gostei muito desse Dessa combinância Você é a herdeira direta De toda a fortuna do barão Gente, esse plot me chocou demais E aliás, vocês querem que eu faça um vídeo Contando detalhadamente Essa nova origem da Cruella? Contando assim Cronologicamente certinho Explicando tudo Se sim, me conta aqui debaixo E aquele monólogo final da Cruella, minha gente Não pareço com ela Eu sou melhor Queria assim, ó Aplaudir demais a atuação da Emma Stone Que ela tá impecável nesse filme E ela entregou simplesmente tudo Fragilidade, maldade, força, paixão E ela foi genial Do jeito que a Cruella merecia Eu sou Cruella Merece com certeza Mais um Oscar de melhor atriz Sem dúvida A Emma Stone foi maravilhosa E agora Vamos pra aquela festa de Cruella Que era outra cena Que tava me deixando muito curiosa Pra ver no filme Mas o surto que foi essa cena, gente Eu surtei demais Porque me pegou muito de surpresa Porque aquilo também era um plano da Cruella Onde ela trocou o figurino de todos os convidados Daquela festa de baile de galo da baronesa Pra todo mundo ficar vestido de Cruella E ela fez isso pra se infiltrar ali no meio E a baronesa não perceber E eu amei isso, gente A Cruella foi muito genial Só tinha assim Cena genial Atrás de cena genial Senão atrás Senão Fui apaixonada Que grande tributo A nossa querida amiga E olha, gente Esse filme Acaba grandioso demais Porque quando a Estela Se posiciona assim na sacada Exatamente onde a mãe dela morreu E usa o apito Pra chamar os dálmatas Do jeito que a mãe dela morreu Me deixou assim Com o coração a mil E quando a Cruella dona os dálmatas Eu arrepiei assim todinha Do jeito que eu nunca tinha arrepiado A minha vida Porque Oh cena maravilhosa Sentem E claro Como Meidinha ama Ver vilões sofrendo Eu amei demais O jeito genial Com que a Cruella Acabou com a baronesa Desmascarando ela Na frente de todo mundo Idiota Gente A morte da Estela É tudo pra mim Tá aí outra coisa Que eu nunca imaginei Que eu diria Eu falei que tinha morrido A Estela No caso Porque essa mulher Nossa É o ápice da genialidade Porque ela já sabia Que a baronesa Em empurrar ela Já colocou um paraquedas Na roupa Fez todo mundo pensar Que a Estela Realmente tinha morrido Só pra ela aparecer Como Cruella na festa E deixar a baronesa Assim toda confusa Sério gente Eu tô muito encantada No quanto que esse filme É genial E como que o roteiro É muito bem amarradinho E outra coisa genial É que o filme Abre brecha Pra nossa animação clássica Isso porque Por a Cruella Ser herdeira Da baronesa Von Hellman Ela ficou com a mansão Que se chamava Hellman How E pra ficar mais estilosa Ela tirou o man Ficando Hell How Ou seja A icônica Mansão infernal Que a gente conhece Ó Ó a cabeça pipocando E assim Esse ícone de filme Acaba Mas claro Não antes de uma cena Pós-crédito Super reveladora Onde a gente vê a Anitta Ganhando uma dálmata De presente Enquanto em outra casa O Jorge também Ganha um dálmata E quando ele vira o bilhete Tá escrito que aquele É o Pongo E foi um presente da Cruella Enquanto a cachorrinha Da Anitta Se chamava Perdita Isso mesmo gente O Pongo É a Perdita Protagonistas De 101 Dálmatas O Pongo É ela Aquela diabólica Ou seja Isso deixa pra gente Um gancho enorme Pra história Da animação clássica E que pode indicar Pra gente Que talvez A gente tenha Umas chancezinhas De ter uma Cruella 2 Cruella Mas é isso gente Em linhas gerais Esse filme tá maravilhoso Grandioso Impactante E muito original E único Entrou com certeza Pra minha lista De filmes favoritos De live action favorito Também E a Cruella ganhou posto De minha vilã favorita Ou seja Gente Amei tudo Mas é isso gente Isso é tudo Que eu achei sobre Cruella Meus surtos Meus comentários E é isso Assim que vocês puderem Assistam Que nossa O que eu tô falando aqui É Sei lá Uns 30% Da maravilhosidade Que tá esse filme Então assistam Que vocês vão Nossa Amar demais Então é isso Não esquece seu like Aperta o meu dedão Pra se lembrar Pra realizar meu trabalho Meus surtos E correr pra produzir Esse vídeo pra vocês Que o filme saiu ontem Já temos um vídeo hoje Então deixa seu like E também não esquece De se inscrever Ativar no sininho Pra você não perder Os futuros vídeos do canal E é isso Beijinho pra vocês E tchau